Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem muito top aqui com as meninas da casa Pra ser mais específico, com a Caroline e também com a Carla O que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu sou um Uber, exatamente Então, como vai funcionar? Eu vou falar pra elas que a gente vai gravar em um outro lugar Tipo lá na Toca, por exemplo, alguma coisa assim E aí eu vou falar que não tem como a gente levar e a produção também não consegue levar Então a produção vai pedir um Uber pra elas Porém, entretanto, o Uber que vai chegar, na verdade, vai ser eu Eu vou estar lá vestido, tipo, de uma forma diferente, com blusa e tal, alguma coisa assim Talvez um cabelo diferente, alguma coisa E aí eu vou ser o Uber e eu vou levar elas pra fazer essa viagem, entendeu? E aí eu vou conversar com elas sobre tudo, cara Conversar sobre YouTube, sobre relacionamento, enfim Eu vou perguntar um monte de coisa e depois eu vou falar que sou eu Vou mostrar que sou eu Vamos ver qual que vai ser a reação das meninas E, velho, pra fazer essa trollagem, a gente tá alugando um carro Pra, tipo, não ter pista, entendeu? E aí a produção vai pedir, teoricamente, o Uber Vai passar pra elas o carro, que vai ser o carro que eu tô alugando E o nome do motorista Talvez vai ser eu Então, velho, vai dar muito certo Vai ser muito top Vamos começar esse negócio Eu sou o Rezende e bora lá! Gente, já estou aqui num carro completamente diferente Carro realmente alugado Um Ford Ka E eu já tô aqui na frente da casa Já conversei com a Gisele, né? Da produção Pra ela avisar as meninas que elas vão pegar um Uber E aí, já já eu vou falar pra ela Falar que o Uber já tá aqui na frente E aí, é isso Então, eu tô com medo de esfarce Coloquei esse negócio Coloquei uma blusa que tampa aqui, ó Nossa, inclusive tá me dando alergia Mas, enfim Tampa aqui Vou meter aqui o óculos E vou meter a máscara também, né? Aqui, ó Aqui, ó Pronto Nossa, GG Aqui, tá Beleza Então, agora, gente Vou esperar a Gisele falar A hora que chegar aqui Eu vou começar a conversar E vamos ver o que vai acontecer Fechou? Bora lá Nossa senhora Vai ser top Tô ouvindo Boa tarde Boa tarde, meninas Tudo bem? Tudo bem? Gisele? Isso Ok Ah, foi mesmo Fá de pedido Fá de pedido Vocês são no recanto? É, isso Ok Vamos lá Querem que liga o ar? Não, tá ótimo Não, tudo lá Tô mal frio Obrigada Eu já gravei tanto com essa bota Que eu acho que tá mal do cara Vocês gravam vídeo? Sim Ah, que legal Eu tenho um canalzinho no YouTube também Jura? Eu tenho Quem você fala do canal? Eu posto viagens aqui mesmo De Uber, né? Ah, que legal, cara Top, viu? Eu adoro gravar pro YouTube É, é bem legal É Eu gosto Não é você daqui? Na verdade eu sou de Curitiba Ah, eu tô fazendo o que aqui? Ah, eu vim trabalhar Trabalhar Curitiba é bem bacana É muita, muita gente, né? Onde? Xamboy, Curitiba Você tem um banho cada cano, né amiga? Olha o Brasil Olha o Brasil Olha o Brasil, carolinho Não faz muito tempo hoje Muito tempo Nem me lembro mais Não, não me faz tempo mais Entendi Onde é Onde é Onde é Você tem um banho cada cano Não me incomoda Se eu filmar um vídeo aqui Os tours Acho que não Você tá falando comigo Ou com Uber, né? Comigo? É Não, vou ficar tranquilo Vai aparecer um banho Gente, mais um dia de gravação A gente tá indo agora gravar ali Com o Natoca Não faltar pra gente Mais um dia que eu quero o vídeo, né? Pois é, a gente tá indo sem saber o que é Mais um dia Tentinho aí mesmo Como sempre com meninos Aqui em Londrina tem bastante youtuber, né? Tem Tem, nossa senhora Tem, é loucura, né? Conheço bastante Conheço Quem você conhece de youtubers aqui? Ah, de nome assim Eu não vou lembrar Mas eu sei que tem bastante Tem Você tá com um problema aí na voz? Ou é assim É Minha voz é bem grave, né? Você agitou Porque eu nunca vi um frio desse Não, ela deu a esfriada Deu a esfriada mesmo Vocês namoram? Não Não Solteiras? Sim Você namora? Eu sou casado Ah, que um top Casado é bacana Oi, a gente já tá chegando Eu vou compartilhar com vocês Tá, a localização Eu sempre passei, você acredita? Também Segurança, né? Oi Muito nova Que me encantou Que tudo Eu quero cantar É Mas solta a voz aí, a minha Não tem som Vamos, rapaz A cara não anda Meu Deus do céu Não tem som Não tem som, moça Silvia Tem o que? Som Nem balinha, né? Balinha não tem Som Rádio, rádio Som tá bem Só um minuto Calma aí Calma aí Você tem que saber onde você tá esmoço Sim Tá correndo um pouquinho Gente, não precisa correr muito não A gente não vai comparar a cena Fica tranquila se a gente pega Tá tudo certo Sim Só um eu vou ver se eu tenho aqui Aqui é pra parar Desculpa Desculpa pela freia dali Tudo bem, tudo em paz Só vai um pouco mais devagar Moura o posto, por favor José Cadê o GPS do YouTube? Tá seguindo o caminho? Não, eu sei onde é É no recato, né? É É Fica tranquila Eu acho que ainda era pra cá, não Fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos Eu sei onde é Eu sei o caminho E não tem problema nenhum Vocês tem quantos anos? Trinta e dois Eu também Por esse lado aqui Eu acho que fica um pouco mais fácil Ali tá tendo bastante obra Entendi Mas a gente consegue seguir aqui também Não tem problema A gente não tá com prática Pode ir no caminho mais conhecido Aqui é meio esquisito Tá bom Aqui é meio esquisito Tags E você? É mal das viagens É verdade A gente não é esquisito Oh meu Deus do céu Tá estressada, amigo? Para aqui Oxe, porra Oxe, porra Oxe, porra Oxe, porra Oxe, porra Oxe 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 Mano Mano Eu juro por Deus Olha aqui Eu tava mandando mensagem pra você, velho É a minha Compartilhando a localização Aqui no WhatsApp Meu Deus Eu falei Eu vou correr Eu falei Pedro, pelo amor de Deus Olha o Uber Que estranho Velho Eu tava assim Igual aqui É a parte da máscara Olha aqui Eu tô suada, amiga Eu juro por Deus Eu não sabia que eu sou isso Meu Deus Nem vai ter gravação lá na toca Na verdade Nossa, caiu tudo Na verdade Na verdade Não sei Nem posso parar aqui Posso Na verdade É que Mano Eu tô incomplificada A Gi Na verdade Não pediu Uber nenhum Nossa, a Gi Foi tudo um combo Foi tudo uma É, foi tudo uma junção Pra conseguir trollar vocês Ai, desculpa Vé, eu não acredito De que é esse carro, Pedro? É alugado Meu Deus do céu Olha que ponto Chegando Dá pra tomar Uber Nessa carro Não, eu não aguento mais, cara Vocês ficaram com o que? Medo? Nossa, primeiro que eu tava zoando Quando eu vi ser esquisito O carro Porque eu vim bem aqui E voltei Não, começou a fazer um caminho Que a gente não tá acostumado Porque a gente já sabe o caminho da toca Eu olhei pra casa E assim Falei, vou compartilhar O que a gente já tá com o Pedro aqui Tá errado Quando eu vencer no caminho Nada a ver Tá errado aí Vocês mandaram uma hora De compartilhar a localização Eu compartilho o GPS com vocês Mas depois você vê Nossa, velho Uma besta Que ótimo Eu tava fritando Aqueles negócios Porque eu usei esse negócio Pra não pegar tatuagem Eu olhei aqui Você com três blusas De toca, velho De toca Esse cara tá esquisito Aí eu pergunto A idade é 32 32, né? Meu Deus do céu Ainda que a cara é simpática Ela tava conversando Ela já tava tão brava Que eu não queria nem responder Eu já tava assim, ó Mas ó Faz o seguinte Vou voltar lá pra casa agora Pra gente finalizar o vídeo Porque, mano Meu Deus do céu Muito bom Mas você supera cada vez que passa, tá? Só isso que eu te digo, velho Ele achou Ele achou, né? Que ódio, velho Que ódio Você não vai nem dirigir direito, Afonso Coitado Bom, gente É isso Consegui O que eu queria Que era pra vocês Não E de verdade Eu fiquei com um pouco assim, né? Não Fiquei Eu quero ver Tem uma tratada aí Eu vou pedir pro meu editor Dar um zoom Usadismo Com os momentos, velho Na hora que eu dei uma acelerada A gente virou pra atacar Na hora que eu perguntei a idade Trinta e dois Trinta e dois Tá engraçado, velho Não, juro Então, é isso Deixa muito like nesse vídeo Se esse vídeo aqui Tiver cem mil likes Eu quero fazer um miss Com a Ana Nossa A Ana vai feia Ela vai ter ataque de fora Ela vai feia 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 Então, mano Sério 100 mil likes Pra vocês assistirem esse vídeo Fechou? Tamo junto Lembra aí, ó Seguir a gente Segue lá Pra vocês ficarem ligados Beijo pra vocês Valeu Falou E tchau Tchau